Em um momento como esse, que eu sinto que é um momento irracional, mas ainda você não tem a matéria física disso, você tem o Fora Temer, você tem os movimentos sindicais, os movimentos partidos, etc., mas a gente sente que tem uma enorme população que não está aguentando isso, que é de gente, gente como a gente, porque eu me sinto absolutamente torturado por essas leis, por esse golpe. É uma coisa absolutamente fechada, é uma bolha, é um novo tipo de ditadura, é mais sofisticada que a ditadura militar, por exemplo, que é ostensiva, explícita. Essa ainda quer se dizer, ainda se diz neoliberal, o liberal não desiste mais nesse movimento há muito tempo, porque a coisa que o liberal fez agora é tirar totalmente a democracia e tirar totalmente a gente, as pessoas. É o seguinte, a população do mundo é enorme e essa maioria da população está jogada às traças e a maioria dessas pessoas, ser humano, de repente não se conforma, porque ele tem fome, ele tem tesão, ele pensa, ele reage, ele conversa com as outras pessoas, ele quer que isso vá para as picas de tudo, mas ele não sabe como ir, porque ele também tem a televisão que policia, tem uma série de coisas que conduzem, impõem uma doutrina que, como se dissesse, existisse uma verdade, um caminho, um Jesus, um capital, o dinheiro, uma coisa qualquer que organiza todo o resto. É uma coisa que acho que está acontecendo de que com esse pavor as pessoas vão tomando o lado da direita, porque não sabe como resolver essa coisa, quem tem um pouquinho já fica, é meu, é meu. O artista nessas épocas tem que captar um consciente, através do seu inconsciente, você se ligar no inconsciente, daqueles que estão sofrendo com essa época, e que estão querendo reagir contra essa época. Quer dizer, a cultura é extremamente importante, porque a cultura é uma coisa que vem do corpo, e vem de baixo para cima, vem de quando sua mente está livre, vem exatamente esse momento que você está enquadrado por um determinado sistema, e você sai da frente, deixa eu ver as coisas como são, e você deixa vir, e deixa vir toda uma maravilha, porque essa ordem, esse progresso, esse sistema, é uma coisa assim, que não é só no Brasil, é mundial, essa globalização, que é com a tendência neoliberal, é uma coisa de captura total, assim. E a gente vê muitas vezes que o que está organizado na linguagem dos partidos, nessa coisa toda, é uma coisa já muito gasta, que não pega. Por exemplo, a esquerda ainda repete coisas, palavras de ordem, num momento que não é mais palavra de ordem, é palavra de desordem, ou palavras de poesia, toca a cabeça, toca a ideologia. E eu acho que o André diz uma coisa tão bonita, nessa peça, ideias, ideias, ideias matam gente, eu não estou sabendo cantar, ideias matam gente em praça pública. Ideias, 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 ideologia, não precisa de ideologia, joga a ideologia fora. Ideologia é uma construção cerebral, você tem um momento que você tem que atender a sua natureza humana, o que é a sua criatividade humana, a sua poesia humana. As ideologias prendem. De repente eu leio as notícias, já não leio, porque tem uma fase de voracidade. Depois você vê que aquilo tudo também é uma embrumação, você tem que guardar uma certa distância. tem a Katarine, que é uma francesa, que é a minha conselheira, minha diretora, maravilhosa, mas ela é um sujeito oculto, ela não gosta de aparecer, mas ela tem uma percepção de senti, do inconsciente, da rua, ela anda na rua, bem na rua, ela é jornal, também é jornal. Mas é uma coisa que muitos, todo mundo está fazendo isso hoje. Praticamente, talvez seja, eu, por exemplo, tive a equilibrada, eu quero retornar, ler coisas que interessam, porque eu fiquei só no jornal, na revista, porque ficou tão confuso tudo com esse golpe, foi uma delapidação tão rápida de tudo, em tão pouco tempo. Desde o suicídio do Getúlio, que é o ato de formação da minha geração, se eu não tivesse tido suicídio do Getúlio, eu tinha tido um golpe em 54, aí não tinha tido Bossa Nova, não tinha tido Cinema Novo, não tinha tido Teatro da Piscina, Teatro de Arena, nada. Entendeu? O fato de ter um golpe só em 64, e aquilo nos apaixonou. O Glauber ficou apaixonado na Bahia, por aqui. Se marcou o suicídio do Getúlio, pessoalmente? Nossa, pessoalmente, porque a gente estava na aula, lá no ginásio do Estado, a hora que saiu a notícia, foi todo mundo correndo para os rádios. Então, isso levou um pacto na minha geração, que foi uma loucura. Foi, na realidade, a Presidente Vargas, Presidente Vargas, foi o que trouxe, em 1967, a Tropicália, ligada à antropofagia, toda ela antropofagia. E foi quando a gente recebeu do Oswald a bola que ele passou para a nossa geração. O 67 foi uma revolução cultural no Brasil, trazer a antropofagia, trazer os rituais africanos, indígenas, a Rádio Nacional, a música própria Sena. Nós tínhamos, nessa época, estava buscando alguma coisa que exprimisse, uma coisa que, como agora, nós sentimos, mas a gente não via. Eu cheguei a pedir peças, o Dias Gomes escreveu uma peça, o modelo Aldenner, um filme do Persson, um concurso que captasse o momento, choveu coisa. Mas tudo era, não era o momento. Aí o Oswald, na verdade, uma peça que ele começou a escrever em 33 e terminou em 37, porque o Rui da Vela fala exatamente de uma estrutura que no Brasil não consegue ser transformada. A estrutura que vem desde as capitanias hereditárias, da estrutura hierárquica, da dominação de classe. E aí, quando teve essa revolução que o Rui da Vela ia junto com o Hélio de Sica no Tropicália, e o Caetano Veloso assistiu a estreia de Rui da Vela, o Gil, o Glauber, eu dediquei a Rui da Vela que eu vi mesmo enquanto estava encenando o Rui da Vela eu vi ter em trânsito que também me apaixonou, eu dediquei a Rui da Vela. Então, houve uma ligação, uma coisa linda quando uma geração se liga assim, de artistas que se frequenta, que se gosta, que se troca, que se vai. E agora, eu estou buscando esse momento também, porque é até pedindo esse momento de ligação. Porque na realidade o que a gente faz é carnaval 365 dias, que significa inversão de valores, que significa transformar os tabus em totem. Porque a gente é regido por tabus, por essa ordem vigente, que depois com as religiões atualmente, essas religiões evangélicas de direito radicalizaram os tabus. Tem coisas assim absurdas que você vê que não é. E para quem viveu anos atrás que foram mais libertários, esses anos de agora são chocantes, não é? O Manifesto Antropófico é uma coisa atualíssima. É mais atual do que, é tão atual quanto o Manifesto Comunista, que faz 100 anos da Revolução Russa e ainda é muito atual. Você lê a tradução da Internacional, é hoje, cara. É a mesma situação de 100 anos atrás, é a mesma situação de 50 anos atrás. parece que para montar o Rei da Vela eles devem esse golpe, porque o Rei da Vela foi montado em pleno regime militar em 67. Foi feita, quer dizer, a bucharia foi feita com o Rei da Vela e teve uma inspiração, inspirou muito os movimentos todos da época e foi inspirada muito também nos movimentos da época. Oswaldo de Andrade é o tipo do cara que só emerge nas épocas de mutação, de civilização antropológica que consequentemente são épocas de grande transformação política.